Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo, som na caixa Esse é o DJ MK7 O Ninja dos Mandela Lá vai fogo O Natal já tá chegando Eu vou matar a tua fome O Natal já tá chegando Eu vou matar a tua fome Vai ficar de quatro Rebolando pro teu homem Vai ficar de quatro Rebolando pro teu homem O Natal já tá chegando Eu vou matar a tua fome O Natal já tá chegando Eu vou matar a tua fome Vai ficar de quatro Vai ficar de Paz Vai ficar de Paz Vai ficar de Paz Especial de ZN K7, o Lígia do Mandela Especial de ZN K7, o Lígia do Mandela Vai, piranha do pega, piranha do pega Eu vou passar em sarra, vou passar sarrando na sua xereca Viranha do pega, piranha do pega Eu vou passar em sarra, vou passar sarrando na sua xereca Viranha do pega, piranha do pega Pironha do Vega, pironha do Vega Vou passar sarrando na coxéreca Vou passar sarrando na coxéreca Especial DJ MK7, o ninja dos Mandela